Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Afinal, o que está acontecendo com o cantor Cristiano Neves? Nessa última quinta-feira ele foi internado com sérios problemas de saúde Inclusive ele acabou postando um vídeo em suas redes sociais Mostrando um de seus olhos bastante inchado Ele também acabou fazendo um desabafo lá no seu Facebook Logo após ele fazer esse desabafo ou sua assessoria O irmão de Cristiano Neves acabou aí também fazendo esclarecimento Para vocês que não sabem o que está acontecendo Nessa última quinta-feira Cristiano acabou fazendo um desabafo falando assim São Paulo, quinta-feira dia 3 de agosto de 2023 Passando para anunciar que o cantor Cristiano Neves foi internado às pressas Com uma inação no olho e indo para o cérebro Passando para avisar todos os fãs do cantor Que os shows do dia 4 e 5 de agosto foi adiado ou cancelados E logo retornaremos com outras notícias do Hospital Beneficiência Portuguesa Afirma a assessoria do cantor Cristiano Neves Aqui eles erraram um pouco Mas dá para perceber nitidamente que falaram aqui A assessoria de Cristiano Neves E após essa nota ser vinculada das redes sociais de Cristiano Neves Muitas pessoas ficaram preocupadas Querendo saber o que é que realmente estava acontecendo com ele Inclusive Cristiano Neves acabou postando um vídeo em suas redes sociais Mostrando um de seus olhos ali bastante inchado e meio que inflamado Mas antes mesmo de eu mostrar esse vídeo dele Eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é, com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E para isso acontecer é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone Repete o seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Lembrando a todos que o sorteio ocorrerá pela Federal Assim que serem vendidas todas as cotas, beleza? E agora vejam o comunicado de Cristiano Neves Para posteriormente eu mostrar o que foi que o irmão dele acabou falando Olá gente, Cristiano Neves Olha, passando aqui para dizer que desde dia 2 de agosto Nasci um negócio aqui no meu olho, aqui em cima do olho, aqui ó Estou nesse tomo que está inchado, não estou podendo abrir o olho Entendeu? Estou passando remédio, tomando remédio Mas hoje já é dia 3 de agosto E já é quinta-feira E provavelmente o show de sexta-feira não vai acontecer Entendeu? Talvez no final de semana todo, né? Porque eu não vou ficar forçando, né? Cantando, forçando Dessa maneira, entendeu? Eu acho que não é legal para mim Para a minha saúde não é legal Você entendeu? E eu estava super rouco Ainda estou ainda um pouco rouco Entendeu? Então eu não vou me arriscar, entendeu gente? Agora eu vou medir a diabetes agora Vamos ver como é que está agora, ao vivo Aqui Para todos vocês Deixa eu ver se é a diabetes Vou ver se é outra Uma outra doença Não sei o que está causando isso Entendeu? Vou medir ao vivo aqui, ó Para vocês verem aqui agora Tá bom? Furaldeira aqui Rapidão Estou assim, não Tremei tremendo assim Então não sei se Se é por causa dela Não sei se é por causa da diabetes Não sei se é porque Está muito baixo, está muito alto Vamos ver agora Vamos ver agora Está bom, está aí Quatrocentos Não, está cinquenta e quatro Que bom Que maravilha Não é a diabetes, está vendo? Cinquenta e quatro Porque está com Está ao contrário aqui Cinquenta e quatro Graças a Deus Mas olha o olho inchado O que eu posso fazer? Não posso fazer nada Entendeu, gente? Essa semana não vai ter show Vou me repousar Quero Melhora para mim Entendeu? Para que eu Volta bem Tá? Tá bom, gente? Desculpa aí Um abraço Cristiano Neves Tudo de bom A todos vocês Estamos juntos É nós Pois é, rapaziada Nessa última quinta-feira O próprio irmão de Cristiano Neves Que se chama Orlando Neves Acabou deixando Um comunicado Falando sobre O problema de saúde Que o mesmo Vem tendo E aqui ele fala Oi, boa tarde pessoal Aqui é Orlando Que está falando Passando para informar Sobre a notícia Do Cristiano Neves E que ele está Com conjetivite Que está bom Mas que não está bom Mas vai dar tudo certo Está bom Está bom Desde ontem Que ele estava Com o olho um pouco inchado E hoje procurou médico Lá ele ficou internado Para tomar medicações Tá bom? E aqui embaixo Ele acabou falando Que não sabe Não sabe quem escreveu Que Cristiano Neves Está com esse problema No cérebro Que não tem nada a ver É porque escreveu Uma legenda aqui Meio que embaralhada Mas é isso aí Que dá para nós entender Mas só ressaltando a todos Que aquela notícia Que eu li para vocês ali Saiu no perfil De Cristiano Neves Acho que faltou um pouco Aí de Uma comunicação Entre a assessoria De Cristiano Neves O irmão dele Enfim Mas como o irmão dele Falou aqui Que é só conjetivite Então assim Não é algo tão grave Como eu estava falando Ali no primeiro comunicado Que tinha a ver Com o cérebro E tudo mais Enfim Rapaziada É isso que vem acontecendo Com o Cristiano Neves Ultimamente Ele já foi internado Várias vezes Ele está internado No hospital Beneficiência Portuguesa E teve que cancelar Alguns de seus shows Deste fim de semana Cara Isso é muito triste O cantor Cristiano Neves Vim passando por Esses problemas de saúde Nesses últimos tempos Até porque Cristiano Neves É um cantor Que tem uma história brilhante No meio da música nacional No meio da música brega Ali Um brega com sertanejo Enfim rapaziada O vídeo de hoje Lembrando a todos Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição Um abraço E até qualquer momento O que é 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 que é